Música Papa Francisco Russo atua para a FUNO e a Ucrânia Música Papa Francisco Russo atua para a ONU ou o Malu no ataque ao arma nebel aceitável e a Ucrânia Nação Nebemakhetan ataque e invasão Rússia e Militar Rússia desde FUNO em fevereiro Cari fratelli e sorelle, bom giorno Líder máximo Igreja Católica Nemos condena o barbarismo quando a ONU na comunidade civil e a Ucrânia RONUNE, Papa Francisco Ratutan, Rodimaro Magnyanaran, Raparona Massacre E a FUNO em fevereiro Líder Bá, Rússia lançou na evento ofensivo militar neã Ida e a Ucrânia Nebecauza a ONU ema atos lima nem no luresinhat magmate No ema atosia ou alunuresin rua maghetan kanek e a população civil nelet No tuir dados atual ou no besic tokonhat ressin Inclui tokonrua ressin a laiba nação vizino Sira Invasão Rússia reta a condenação Rússia Comunidade Internacional Nebecau responde Rússia a rússia kilatba Ucrânia No há força sanção econômico contra Moscou